Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé, uma grande alegria iniciarmos nossa reflexão semanal a respeito dos mistérios da liturgia cristã que nós vivenciamos a cada domingo e nesse domingo nós celebramos com grande alegria a solenidade da Santíssima Trindade, vejam, no domingo passado nós celebramos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre nós e na oitava de Pentecostes, ou seja, oito dias depois, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, ou seja, a Trindade Santa agora habita em nossos corações, essa é a consequência primeira do envio do Espírito Santo, a coisa mais extraordinária que nós possamos vivenciar a partir de Pentecostes, é a respeito desse mistério maravilhoso da Trindade que habita em nós que nós gostaríamos então de refletir. Vamos então dedicar esses próximos minutos para refletirmos sobre o mistério cristão que é importantíssimo, mas que pouca gente se dá conta que ele existe. Vejam, a primeira coisa é nós entendermos que isto não é uma opinião, não é o Padre Paulo que está dizendo isso ou até mesmo um santo que está dizendo isso, o próprio Jesus disse isso na última ceia, os apóstolos estavam lá tristes, acabrunhados, um pouco deprimidos porque Jesus estava fazendo o seu discurso de despedida e ele estava se despedindo, mas disse aos apóstolos, não fiquem tristes porque é conveniente para vocês que eu vá, é vantajoso para vocês que eu vá, aliás, vocês deveriam estar desejosos que eu vá, por quê? Porque se eu não for, não virá o Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui nesse mundo, na sua vida terrestre, quando ele estava em Jerusalém, ele não estava na Galiléia, quando ele estava na Galiléia, ele não estava, sei lá, em Brasília, em São Paulo, no Rio, mas agora, ressuscitado, ele está no céu e de lá, subindo aos céus, na ascensão, ele pode de lá enviar o Espírito Santo e nos tocar através do toque do Espírito Santo onde quer que nós nos encontremos. Agora, este Espírito Santo que ele rogou ao Pai e envia a nós, o Espírito Santo, ele, como primeira realidade, cria em nós uma nova forma da presença divina e é isso que nós gostaríamos agora de meditar porque, para a gente poder viver isso na prática, nós precisamos entender que existem formas diferentes de Deus estar presente, isso quer dizer o seguinte, que existem formas diferentes de Deus se doar a nós com intensidade maior, Deus está presente em todos os lugares, mas existem formas de presença e que presença é essa da trindade dentro de nós como Deus amigo, Deus trindade que vem como amigo, Pai, Filho e Espírito Santo, essa presença trinitária e amiga dentro de nós. Vamos refletir sobre isso. Vamos primeiro para os dados bíblicos, eu acabei de citar o discurso de Jesus aos apóstolos na última ceia, é o capítulo 14 de São João, Jesus diz assim, a primeira coisa é o Espírito Santo que virá, Ele diz, eu pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, é importante isso, a gente entender que aqui é uma presença diferente do Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito Criador, Ele está presente nas árvores, nos passarinhos e, portanto, está presente também nos pagãos e nos pecadores, mas Ele está dizendo que o Espírito Santo vem e vem diferente porque o mundo, ou seja, os homens mundanos, os homens entregues ao pecado não são capazes de recebê-lo porque não o conhecem, então quer dizer que é uma forma de presença que está ligada ao conhecimento, pois bem, por isso diz Jesus, não vos deixarei órfãos e uma vez que você conhece o amor de Deus no Espírito Santo, uma vez que você recebe o Espírito de amor no seu coração, que você tenha o seu coração abrazado, quando você recebe o conhecimento como línguas que dizem a verdade e recebe o amor como fogo que abraza o seu coração, o Pentecoste é isso, língua de fogo, língua é conhecimento, fé, fogo é amor, caridade, através da fé e da caridade, você agora nessa presença do Espírito Santo dentro de você, você então é capaz de amar a Deus e então ali acontece uma nova presença da trindade como amigo no seu coração, Jesus mesmo diz isso, eis aí, se alguém me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará e nós viremos Jesus e faremos nele a nossa morada, tudo isso no capítulo 14 de São João. Muito bem, uma vez que a gente tem os pés firmes na Sagrada Escritura, sabendo que essa presença trinitária dentro de nós é verdadeira porque é garantida pela própria palavra de Jesus e pela promessa dele, vamos entender que presença é essa e é uma presença que está lá mesmo que a gente não saiba, talvez você esteja ouvindo falar disso pela primeira vez na vida, houve uma santa, Santa Elizabeth da Trindade que também ouviu falar disso a primeira vez na vida dela quando ela já tinha 19 anos, ela estava querendo entrar no Carmelo de Dijon, foi falar com o Padre Valet, que era um dominicano que cuidava espiritualmente daquele Carmelo e ela confidenciou para o Padre, padre, eu acho uma coisa estranha porque eu me sinto habitada, é como se Deus morasse dentro de mim e eu converso com Deus o tempo todo, aí o Padre Valet disse para ela, minha filha, isso daí não é só uma impressão sua, isso é uma verdade e é uma verdade de fé para todas as pessoas e o Padre Valet explicou para ela esse mistério da inabitação trinitária, ou seja, como é que acontece? Deus está presente em todos os lugares, mas Jesus ressuscitado de lá dos céus envia o Espírito Santo e nos toca esse toque do ressuscitado enviando o Espírito Santo faz com que então haja uma transformação dentro de nós e nós começamos a ter o amor de Deus em nós e tendo o amor de Deus em nós, Deus habita, Pai, Filho e Espírito Santo agora como amigos. Uma vez que o Padre Valet explicou isso para ela, ela disse assim que naquele momento ela queria que o Padre calasse a boca porque ela começou a sentir que o Padre estava atrapalhando o diálogo dela com a Trindade, com os seus três, como ela costumava dizer, os seus três que habitavam dentro dela. Bom, isso que Santa Elisabeta da Trindade vivia de forma mística, muito clara, muito evidente, isso aí é uma coisa que está em todos nós, Deus está presente em todos nós dessa forma, só que é importante a gente entender para vivenciar isso de uma forma melhor como essa presença de Deus, tá? Então, vamos explicar isso, eu vou, permito, peço a vocês a licença de fazer uma comparação, né? Como é que uma mãe, por exemplo, pode estar presente para o seu filho? Bom, ela pode estar presente fisicamente sustentando o seu filho. Você vê, por exemplo, a presença da mãe quando a criança está no útero. Aquela criança nunca viu o rosto da mãe, ela nem tem os processos cognitivos da criança, são bastante, assim, ainda arcaicos, então ela não conhece a mãe e nem ama a mãe lá dentro do útero. E, no entanto, esta mãe está presente e presente de uma forma bastante concreta que sustenta aquela criança. Através do cordão umbilical, do ambiente do seu útero, etc., aquela criança é sustentada na vida pela própria mãe sem saber. A criança não sabe e não ama e, no entanto, ela é sustentada, ela é conhecida e amada. Então, essa presença, digamos assim, meio um torpor, nessa espécie de imersão oceânica que está lá, a criança inconsciente, nem está pensando muito nas coisas, nem é capaz de amar ainda, está lá. A mãe está presente. Bom, é desta forma que Deus está presente também em todas as coisas, inclusive presente nos pagãos e nos pecadores. Deus está presente nas plantas, nos pássaros, nas árvores, nos minerais, Deus está presente nos astros, Deus está presente nas galáxias distantes, Deus está presente nos átomos microscópicos, sustentando cada coisa no ser. E, portanto, Deus está presente no ser humano, mesmo o mais pecador de todos os seres humanos, mesmo o ser humano com o coração mais empedernido, Deus está lá presente. Por quê? Porque sustenta aquela pessoa no ser, dá a ela a sua inteligência, a sua racionalidade, mesmo que ela não pense em Deus ou até odeie Deus e não queira saber de Deus. Deus está presente em todos os seres humanos. Então, do jeito que uma mãe sustenta a criança no útero, a mãe ama, conhece, cuida, quer bem, mas a criança não está nem sabendo. Essa é a primeira presença de Deus. Existe uma outra forma de estar presente. É quando eu, que já cresci, que conheço e amo a minha mãe, posso ter a presença da minha mãe através do meu conhecimento e através do meu amor. De tal forma que a minha mãe mãe está presente em mim, como a conhecida está presente naquele que o conhece e a amada está presente naquele que ama. Então, nesse momento aqui no estúdio, gravando esse programa, minha mãe não está aqui presente, mas eu posso, posso, porque a conheço, porque a conheço, tê-la presente na minha alma e eu posso, porque eu a amo, tê-la presente na minha alma. É uma presença, digamos assim, mais consciente, mais livre, amorosa, profunda. Pois bem, a trindade está presente em nós, destas duas formas ao mesmo tempo. Por quê? Porque se eu aqui conheço minha mãe e amo a minha mãe, ela não está aqui presente fisicamente me sustentando no ser, mas a trindade sim, as duas coisas juntas. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, pra gente entender isso, a presença trinitária, a inabitação trinitária, ela se dá concomitantemente. A trindade está presente em mim, na sua força e no seu poder, me sustentando no ser, como ela faz com todas as pessoas, inclusive com aquelas pessoas que eu odeio. A trindade está presente lá em Satanás, está presente nos réprobos do inferno, porque eles odeiam Deus, mas Deus sustenta essas almas no ser. Mas quando eu me abro à ação do Espírito Santo e o Espírito Santo infunde em mim, através do batismo, através do sacramento, da confissão, quando eu me arrependo dos meus pecados, através da confirmação, quando essa presença dele é solidificada dentro de mim, pois bem, quando o Espírito Santo me toca, quando o ressuscitado envia o seu Espírito Santo e me toca, transformando a minha alma, eu mudo e eu agora tenho a presença de Deus como amigo, porque eu conheço o amor dele e eu o amo de volta. Veja, eu não seria capaz de conhecê-lo se ele não iluminasse a minha inteligência com a fé, eu não seria capaz de amá-lo se ele não aquecesse o meu coração com o seu amor, é por isso que eu preciso de línguas de fogo, porque sem a língua que fala e que me dá a notícia do amor de Deus, eu não saberia e sem o fogo que aquece meu coração e me torna capaz de responder a esse amor, eu não amaria. Então o Espírito Santo agora faz com que eu ame e amando a trindade agora está presente em mim, numa nova modalidade, como amigo, porque vocês sabem como é uma amizade. A amizade é mão dupla, a amizade é necessária que ela aconteça nas duas direções. Se eu amo uma pessoa, mas essa pessoa não me ama de volta, eu não posso dizer que ela é minha amiga. Uma pessoa só é amigo quando eu amo e sou amado. Ah, aí acontece a amizade, vai e volta. Aquela mesma história do Joãozinho, que era tão tímido, tão tímido, diz que ele namorava com a Maria, mas a Maria não sabia disso. Quer dizer, isso não existe. Ele não namora com a Maria. Não tem esse negócio de que, ah, eu namoro com a Maria, mas a Maria não sabe. Não tem como eu ser amigo com uma pessoa e a pessoa não saber disso, porque amizade supõe mão dupla. Vai e volta. Deus me ama. Como Deus ama todas as criaturas. Mas, se eu não amar Deus de volta, não tem amizade. Então, se não houver uma ação do Espírito Santo que com o seu fogo queima o meu pecado e me torna capaz de amar, eu não serei capaz de amizade com Deus e a presença da trindade na minha alma não será uma presença de amizade. Então, estas duas presenças. Então, Deus está presente em mim e me sustentando no ser, do mesmo jeito que uma mãe sustenta a criança no seu útero e lhe dá vida. Deus está presente em mim no meu conhecimento e no meu amor, do mesmo jeito que eu posso ter a presença da minha mãe, que conheço e amo na minha alma, quando eu me lembro dela e quando eu a amo. Essas duas realidades. Qual a consequência disso na prática para a nossa vida? Bom, a primeira coisa, primeiríssima coisa, é que você precisa se decidir a estar sempre em estado de graça. Eu nunca vou me cansar de repetir isso, porque isso é fundamental e as pessoas não entendem o quanto isso é fundamental. Você precisa abandonar o pecado. Você precisa se confessar. Você não pode estar em pecado grave. Você não pode viver em pecado grave. Porque se você vive em pecado grave, me desculpe, dentro de você existe um ódio por Deus que talvez você não esteja enxergando. Por quê? Porque é importante você lembrar disso. Nós não enxergamos a nossa alma. Por quê? Porque no estado que nós nos encontramos aqui nesse mundo, a nossa alma, ela é meio que inacessível para nós. Nós precisamos fazer um esforço para enxergá-la. Porque quando você olha para dentro de você, a maior parte das coisas que a pessoa vê dentro dela mesma, no seu mundo interior, é mais cérebro do que a alma. É a imaginação, são os sentimentos, as paixões desordenadas. Então, toda essa movimentação interior dentro de você, você acha que é a sua alma, você não enxerga a sua alma. Mas se você morrer agora, seu corpo se separa da sua alma, seu cérebro para de atrapalhar. Claro, estou dizendo atrapalhar aqui, estou exagerando. Mas é só para você entender, usar uma linguagem mais fácil, mais simplificada. E você vai então enxergar a sua alma nua. E quem está em pecado mortal, na hora da morte, enxerga a própria alma. E enxerga todo o ódio que está lá contra Deus. E quem está em estado de graça, na hora da morte, quando o corpo se separa da alma, enxerga a própria alma e vê que você tem ali dentro da sua alma, você tem um amor por Deus. Mesmo que não seja um amor em estado atual, ou seja, que você não esteja amando em ato, mas o amor está lá. Então, eu digo isso para que as pessoas entendam, porque tem muita gente que vive em pecado mortal, muita gente que está aí vivendo uma situação de pecado como projeto de vida, que dizem, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu amo Deus. Olha, você pode até ter algum afeto por Deus e gostar das coisas de Deus, mas no fundo da sua alma, se você está em pecado mortal, você tem um ódio por Deus que você não enxerga. Ora, é necessário que o Espírito Santo venha no batismo, que o Espírito Santo venha na confissão para queimar este ódio e acender ali o fogo do amor. A caridade, ela não existe nas almas, a verdadeira caridade, a caridade divina, o fogo do amor do Espírito Santo, não existe nas almas que estão em pecado mortal. Você tem que entender isso e, portanto, Deus que está presente na sua alma, não está presente como amigo por culpa sua, porque você não é amigo de Deus, você odeia Deus, você não enxerga isso. Você até acha que você é amigo de Deus, você não é. Então, peça a Deus a graça de uma verdadeira conversão, de um firme propósito, de deixar todos os pecados mortais de uma vez por todas e para sempre. Aí você vai dizer assim, mas padre, eu não consigo ter arrependimento, porque tem aquele pecado lá que eu estou inveterado nele e, olha, para mim, aquele negócio é gostoso, padre. Eu gosto. Veja, arrependimento não quer dizer que você vai deixar de gostar do pecado. Arrependimento quer dizer o seguinte, Deus revelou que aquilo é pecado e te faz mal. Embora você ache que é gostoso, comece a detestar, faça um ato de vontade e diga, eu detesto, porque Deus me mandou detestar. E ele é sábio e eu sou idiota, eu sou burro, eu sou ignorante. Porque o meu pecado me torna cego. Então, sei lá, uma pessoa que acha que a droga eu acho até que nem faz tanto mal assim. Ah, o adultério até que não faz tanto mal assim. Ah, masturbação, pornografia até que não faz tanto mal assim. Ah, o roubo, a corrupção, a mentira até que não faz tanto mal assim. Ah, deixar de ir à missa no domingo, deixar de observar os mandamentos da igreja até que não faz tanto mal assim. Pois bem, Deus está revelando, faz mal sim. E isso chama-se pecado mortal. Por quê? Porque ele mata a caridade que está dentro de você e, portanto, a sua alma morre de alguma forma. Ela vive num estado de morte. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se decidir por largar, por deixar o pecado mortal. Batismo e confissão. Aí, segunda coisa, você precisa agora viver esta amizade. Como é possível você dizer que você é uma pessoa e você não quer nunca se encontrar com ela? Você precisa sentir a necessidade de estar com Deus. Então, para você se habituar a encontrar esta inabitação trinitária, Jesus nos deu o sacramento da Eucaristia. E você, então, precisa comungar e comungar com frequência. Não deixe para comungar só no domingo. Comungue bem, comungue com fé. Se amarre no banco da igreja e fique lá vários minutos em oração íntima de amizade com Deus. Quantas horas você gasta no telefone com seus amigos? Quantas horas você gasta em WhatsApp, em Facebook, passando mensagens para seus amigos? Jesus olha para você e diz para você aquilo que Ele disse para os discípulos no Horto das Oliveiras. Não fostes capazes de permanecer comigo uma hora sequer? Você não foi capaz de fazer uma vigília comigo uma hora? Uma horinha? Mas que amizade é essa? Nós precisamos, então, ter essa amizade. E durante o dia saber que a todo momento eu posso mergulhar lá na minha alma, lá onde o Cristo me toca na hora da comunhão e encontrar essa presença trinitária. Meus irmãos, que alegria, que alegria, que felicidade celebrarmos o domingo da Santíssima Trindade e celebrarmos este fruto maravilhoso do derramamento do Espírito Santo em nós, os nossos três, como dizia Elisabeth da Trindade, os três amigos na nossa alma e celebrar este amor que já começamos aqui na Terra e viveremos em plenitude no Céu. Que a Santíssima Trindade abençoe você, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.